Você hoje está cercado de tantos problemas, tantas dificuldades, sua mente está girando sem saber para que lado vai, o dia de amanhã você não sabe como ele vai ser, o emprego vai continuar, se os salários vão diminuir, se a doença pode lhe atingir. Estamos vivendo esse mundo, é o vale da decisão, multidões, multidões. Não somos nós só, é o mundo inteiro nessa situação, a profecia não está vendo o Brasil, os irmãos de Vitória, Vila Velha e Espírito Santo, mas é o mundo inteiro. E agora vem esse escape, e eu convido a todos para ler esse texto da palavra de Deus que está no profeta Joel, no capítulo 2, verso 28. Leiam comigo, vamos ler comigo, eu convido a todos que desejarem ficar de pé para ler comigo esse texto, e os demais que não quiserem, fiquem assentados, não queremos incomodar ninguém, você precisa de uma bênção, a bênção está aí para a sua vida, vamos comigo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Faça isso agora, aceita Jesus no seu coração agora, Jesus, você é a minha salvação. Os montes estão em volta, mas tu estás presente, e tu irás me tirar desse vale de decisão. Estou indeciso, mas hoje eu estou decidido. E diz o texto, todo que invocar o nome do Senhor será salvo, invoque desse jeito. Em nome de Jesus, nada que não seja fora do nome de Jesus. Se quiser usar outros nomes, pode, mas o valor está em invocar o nome de Jesus. Porque no monte de Sião, Sião é a igreja, em Jerusalém haverá livramento, é para todos os povos, está dizendo. Assim como o Senhor tem dito. E nos restantes que o Senhor chamar, você precisa sentir isso na sua vida. Não é simplesmente dizer, eu quero, não. É um passo que você precisa dar, o Senhor, a senhora, seu filho, o jovem, quem quer que seja. O que está doente, o que está com saúde, você tem que falar isso. Invoque o nome do Senhor nessa hora, em nome de Jesus, e pelo sangue, eu quero essa bênção na minha vida. E Deus vai te abençoar. Multidões, multidões. No vale da decisão. A Seara está madura. Está na hora da colheita. O tempo da colheita chegou. As multidões estão no vale da decisão. Agora, você vai ou vai ficar? Ou vai subir, ou vai ficar? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.